A quinta conferência regional de segurança alimentar e nutricional está sendo realizada no auditório da União Oeste, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná. O encontro, promovido pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado e pela Corezan, a Comissão Regional de Segurança, segue até às cinco da tarde. 110 representantes dos 20 municípios que pertencem à Regional de Beltrão discutem temas como saúde, combate à fome, estímulo à agricultura agroecológica e orgânica. A gente ainda tem uma grande percentual da população que não se alimenta todos os dias, né? Possivelmente não seja muita característica dessa regional, mas a gente tem que pensar que segurança alimentar não é só a população que não tem acesso, mas a população que tem acesso também e faz escolhas não saudáveis. Então, é uma situação assim que a gente vê crescente, né? Porque hoje, pelos dados da Organização Mundial da Saúde, apenas 22% da população se alimenta com a quantidade de frutas e hortaliças que são essenciais para a saúde de todo ser humano, né? Então, a gente precisa retomar, resgatar hábitos alimentares mais saudáveis. Segundo dados da Rede de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, aproximadamente 8% da população paranaense vive em insegurança alimentar grave. De acordo com o que foi apresentado, cada região tem sua característica específica. Aqui no Sudoeste, de acordo com o Núcleo Regional da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, o grande desafio é encontrar alternativas viáveis para pequenas propriedades. 60% das propriedades rurais abaixo de 14 hectares. Então, aqui nós temos que estar presentes junto nos municípios para achar alternativas de viabilidade econômica das propriedades, mas também com uma produção saudável. Então, hortifrute vai bem, apicultura vai bem, leite vai muito bem na região, avicultura. Isso tudo é desafiador, porque é uma gama de setores produtivos que a gente precisa estar junto com o produtor. E este é o objetivo das conferências que já foram realizadas nos municípios e agora a discussão segue nas regionais. Cada uma vai levantar questões pontuais que serão levadas para a conferência estadual. Juntamos, serão debatidas essas propostas desses municípios e irá posteriormente para a conferência estadual que vai ser em Foz do Iguaçu. Então, nessa conferência estadual, aí sim discute-se políticas públicas voltadas ao Estado. Exatamente, ao Estado, aí posteriormente podendo levar também a nível nacional, né? Para também ser discutido propostas de leis a nível nacional para todo o Brasil, na questão de segurança alimentar e nutricional.